Eu quero saber o seguinte, da onde veio a ideia de cês irem tocar lá na rua, entendeu? Essa é boa. É. Como é que... Primeiro, primeiro, como é que o Daniel surgiu no meio da família aí, do 6-2? O Daniel, como é que ele apareceu aí? Que cês acharam ele aí? Lembrando que eu chamei ele duas vezes e ele negou, tá? Só pra deixar claro aqui pra todo mundo. Meu querido, só vamos aproximar um pouco o microfone deles aí, o microfone mais perto. Até agora não tava ruim? Não, não tava ruim, né? Eu e o Daniel a gente conhece desde 2006, 2007. É, eu nasci em 96, né? Em 96. E na verdade, é até legal contar essa história porque tu gente se conhece, né? Eu trabalhava numa empresa, não vamos se tornar nobres, não precisa. Trabalhava numa empresa, aí na Gano, na Gano, em Ida, na Gano. Trabalhava numa empresa e aí cê chega numa empresa e o pessoal, o que cê faz, o que cê fazia, né? Isso é normal, né? E eu falei, ah, tocava no Brasil, né? Tocava. Sabe o que ela falou? Tocava. Tô mentindo, tocava no Brasil, tá? Ah, cê tocava? Peraí então, eu vou apresentar você pra um músico aqui de Nagano, que vamos ver se você toca mesmo. Me levaram até o Daniel, porque o Daniel era o cara da música pra eu passar num teste com ele. Não, o Daniel também, nessa época, ela tá ali posando ali, tipo, eu sou o cara. Pra eu passar num teste com o Daniel, porque se o Daniel desse a bandeira verde de aprovação, aí eu era o músico. E aí podia falar, não, realmente, esse cara toca. E aí eu falava assim, não era isso? Cara, e a hora que eu acho, não sei o que aconteceu, cara, foi aquela amor à primeira vista? É, de Deus, né? Cara, eu cheguei e eu fui na igreja dele, me levaram ali na igreja dele. E era que eu chego lá, levei meu violão, falei, vou fazer um som com esse cara. Cara, por quê? Eu já tinha feito som com muita gente, por que eu não ia fazer um som com o cara... Com o brabo de Nagano. Com o brabo de Nagano, né? Aí eu fui lá, cara, o negócio rolou um clima entre nós dois, assim, ímpar, sabe? Aquela coisa ímpar. Eu olhei, o cara, a gente fez uns sambas ali na igreja, né? Fiz umas coisas meio bravas mesmo, assim, de nota. Tipo assim, é só pra quem conhece mesmo, né? Pra quem tá muito tempo no Japão, assim, e toca o samba de japonês, é diferente do swing brasileiro, né, cara? Não tem jeito, né? E como eu fiquei boa parte do tempo no exército, eu peguei muito o swing do samba mesmo. Eu cheguei lá no exército achando que eu tocava samba. Mas é mentira. Você ficou muito tempo onde? É, no exército. Eu fui pra banda do exército também, né? Então, eu fiquei ali um tempo e eu achava que eu tocava samba. Só que quando eu vi os caras tocando de verdade, eu falei, mano, é isso que é o samba? Eu preciso entrar nessa parada aí. Porque aí eu fui aprendendo o que era mesmo o swing de verdade, né? Aí, aqui no Japão, você não encontra ninguém assim. Quando eu vi o Maquete tocar o samba, eu falei, opa, esse conhece. Esse conhece o violão gago. O violão gago. É. O violão gago samba, né? E aí, daí ele deu o aval, né? Não, esse... E aí a gente tentou montar alguma coisa naquela época, né? Tentou montar alguma coisa e não falou nada. E aí eu fui pro Brasil, meu pai faleceu, o Daniel ficou. E aí eu fui pro Brasil e fiquei fazendo muita música no Brasil, absurdo mesmo. E o Daniel só ficando babando, vendo os vídeos. Só que o Daniel era o cara da igreja. E eu tinha essa cabeça, um dia eu preciso fazer um trampo com esse Daniel. E mesmo lá no Brasil, eu falava, putz, o Daniel precisava... Trampo da hora. E a gente entrou em contato poucas vezes também. Poucas vezes, né? Voltei pro Japão. Quando ele soube que eu tava aqui, teve um projeto de sertanejo, alguma coisa assim também. Sim, sim. Era um sertanejo que veio atrás de mim, doente. Falei, vamos fazer, vamos fazer. Mas ficou ali na minha... Já tava certo que ia fazer. É, ele tava certo que eu ia fazer. E tinha um cantor? Tinha um cantor pra vocês trocar? Tinha, tinha, tinha. Ele falou não. Vai vendo. Pô, nós podíamos fazer uma banda, hein? E aí o Bandinho canta? Vocês tocam, vai, né? Ué? Ué, Bandinho, bora? Ué? Sertanejo, não. Não, agora é tarde. Agora ele já tem pra ir. Não, mas ali é internacional. Ah, lá, lá, você faz o Bec Voto. Eu tô precisando, porque esse aqui não foi a gente. É, o Bec Voto. Não, a gente tava treinando em casa esses dias. Eu tava falando... Mas ela quer que eu faça o Bec Voto em inglês. Não, vamos fazer melhor. Mas eu falo... A gente tá tocando ali. Eu falo que depois que eu falar essa palavra, você vai falar isso aqui. E daí eu falo pra ele, ele tocando ali. Ele esquece. Eu vou esperar. Eu tava esperando ele falar pra mim poder falar a próxima palavra, né? E ele lá tocando, assim, tipo, eu tô fazendo tudo certo aqui. E eu... Cadê? E aí voltando lá. Deixa nós voltar, né? Deixa eu voltar. E aí o Daniel foi lá e... Daí eu falei pro Daniel. Falei, Daniel, eu tô parado da música, né, cara? Eu tô... Não tô, assim, porque eu tinha parado mesmo com a música, né? E eu dei um toque nele. Eu falei assim, meu. Falei, cara, eu volto na música no dia que minha filha quiser cantar. Cara, e aconteceu tanta coisa nesse meio aí, foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. E acabou que eu, um dia, conversando com ela, falo, vamos fazer, vamos fazer. Aí na hora eu falei assim, pô, não tem como o Daniel... Até tive outros bateristas que eu podia ter convidado, mas não tinha como eu deixar o Daniel fora numa dessa. Já era truta, né? E abrindo um parênteses nisso aí, eu já tinha desistido. Também, é, cara. Eu queria mais. Pra mim, a música era só pra mim dentro de casa, entendeu? Eu também tava assim. Já tinha, já tinha, já tava assim. Já tinha tirado o pé da música. Aí, pintou... Não é porque é minha filha, tá? Não é porque... Pintou um talento na minha mão, limpinho, pra eu moldar... Vamos moldar isso aqui, vamos deixar isso aqui... É a primeira vez que eu falei? Ah, legal! É. Legal porque eu queria saber se era verdade que ele tava falando pra mim. Até minha mulher falou pra ele, ó... O Daniel, ele não ia mais tocar, não. Verdade. Foi, foi. Foi, foi. Ele não ia mais tocar, não. Ele tá indo porque é você. E não é porque a gente tá aqui, não, também. É um caso antigo, né, pai? É um caso antigo. É um caso antigo de trutagem. É, cara, é uma trutagem meio... Bem antiga, né? E foi... E aí a gente começou a colocar um negócio assim, que hoje nós estamos assustados. É. Né? Da potência que ela tá apresentando. Mas e aí? Aí você chamou ele pro projeto. É. Aí você falou assim... Mas você chamou ele pro projeto, aí vocês começaram a ensaiar na Casa dos Seis? Como é que foi? Não. Não. Já foi direto pra rua? Direto pra rua. É nada. Não tem ensaio. Ainda não tivemos ensaio. E a ideia de ir pra rua? Não é possível sem ensaio? Não, não tivemos ensaio. Não, mas quem sabe, meu querido, sabe? Tipo assim, eu sei a letra da música. E ele sabe tocar. O tom, né, como tocar. E a bateria, ele sabe o ritmo, né? Tipo, meu pai fala assim, ah, essa música é um jazz, essa música é um disco e tal. Daí ele já sabe qual é o hit lá e ele vai... Caraca! Mano, mas peraí, peraí. Vocês falam... Ideia de tocar na rua. Então, vamos lá. Né? A ideia era esse momento que eu falei pra ela assim, ó. Vamos ensaiar na rua? Vamos ensaiar na rua? Uma coisa assim, vamos ensaiar na rua? Isso é loucura, moço. É. É que... Tem que ter coragem, né? Não, tem que ter coragem, lógico que tem. Mas eu sabia o time que eu tinha. Então, mas a hora que você pensou assim, ó, vamos pra rua. E o lugar? Como é que você pensou do lugar? Foi planejado? Não, não. Não foi planejado nada. Foi... Não foi planejado nada. Eu gosto assim. Não foi nada, não é? Igualmente. O feeling que eu, o Daniel, tenho é outro nível. Eu não tenho muito o que falar isso porque... Eu olho pro Daniel, ele olha pra mim e a gente sabe o que vai fazer. Entendi. É legal que ela já entrou nesse jogo. Ela já sabe o que vai acontecer. Nunca teve o ensaio mesmo. Entendi. Mas daí, na verdade, o primeiro dia, o Daniel não tava. Na verdade, eu fiz meio de propósito. Eu não ia chamar o Daniel. Eu até avisei. Eu queria só eu e ela. O primeiro dia. E foi um dia, assim, que a gente tava... Vai fazer, vai fazer, vai fazer. E eu comprei umas caixas. E aí, chegou as caixas no sábado, na hora do almoço. Ela que chegou as caixas. A Amazon entregou. Olhei pra elas... Não foi na hora do almoço. Foi um pouco cedo. Foi quase perto da hora. Não, é que a gente... Nesse dia, a gente ia sair porque eu falei... Ah, eu quero ir lá pra dar uma olhada nas pessoas cantando primeiro. Assim, pra dar uma noção. Tipo, vamos lá, vamos ver, né? Bem na hora que a gente ia sair... Chegou as caixas. Chegou as caixas. Daí ele falou... Eu vou levar as caixas. Vamos fazer? Não, não, não. Falei, bora. Tá muita coragem, velho. É muito coragem. Não, ela também. Coragem dela, né? Não, porque é experiente. Sim. Você tem a vivência, a vivência. Mas ela, uma menina de 13 anos, com essa coragem... Eu não tinha coragem. Entendeu? Não, é, pô. É louco. Meus filhos não iam ter coragem, eu acho. Não, é louco. De meter a cara, assim, e coisar. Nós não iam ter. Nós não iam ter. Não, é verdade. Isso é verdade. Esse dia foi o dia que nós mais ganhamos dinheiro. Aí você colocou as caixinhas lá, a bateria... Não, a bateria não. Ligou nos cabos lá pra funcionar. Mas onde foi? Nesse lugar que você está hoje? Nesse lugar que você estava lá, é. Aí como é que foi? Você chegou lá, não viu ninguém tocando ali e falou... Vamos tocar aqui mesmo. 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 Vamos tocar aqui mesmo.